Pessoal, vamos atingir a marca dos 50 mil inscritos até o final do mês, então deixe seu like, curta o vídeo, compartilhe, deixe aquele seu comentário de apoio ao canal, porque isso ajuda muito, vale mais do que dinheiro. E ontem, o pessoal lá no meu Twitter ficou completamente agitado, o pessoal estava em polvorosa. Se você quiser me seguir lá no Twitter, é arroba Profileo Oficial, você será muito bem-vindo. Ontem, por exemplo, eu fiquei comentando a live do Guilherme Boulos, foi bem divertido, algumas pessoas também reagiram. É sempre uma interação muito legal lá no Twitter. Mas o pessoal ficou muito agitado com uma pesquisa de intenção de votos para 2022, feita pela revista Exame. Então, claro, é uma revista que tem uma reputação. Isso sempre traz pesquisas mais relevantes, mais assertivas e com maior credibilidade. E essa pesquisa havia mostrado um crescimento do Ciro Gomes. Para 2022. E porque as pessoas pediram para que eu fizesse comentários sobre isso, eu vou fazer um comentário sobre os resultados dessa pesquisa. E eu espero que vocês gostem de acompanhar esses resultados, porque são pontos que nós precisamos levar em consideração até 2022. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é fazer algumas ressalvas com relação a essas pesquisas. Porque nós estamos muito longe das eleições, nós sabemos disso. E o problema é que pelo fato de nós estarmos longe, nós não conseguimos ter uma certa continuidade das pesquisas. Então você tem um instituto fazendo uma pesquisa aqui, aí você tem um outro instituto fazendo uma pesquisa ali. E é importante que a gente consiga acompanhar a evolução do candidato, das intenções de votos, sempre com o mesmo instituto. Porque você tem diferentes institutos, você tem diferentes amostras, diferentes metodologias. E isso pode acabar provocando interpretações equivocadas quando você faz comparações entre um instituto de pesquisa e o outro. Por isso que você às vezes encontra pequenas divergências entre o Ibope e o Datafolha, por exemplo. Quando nós vamos analisar as evoluções das intenções de voto, como nós estamos fazendo agora para 2020, eu gosto de me basear sempre no instituto que fez a pesquisa. Então, por exemplo, se eu estiver analisando uma pesquisa do Ibope, eu vou analisar o histórico da pesquisa do Ibope e não compará-lo com o Datafolha, porque são institutos diferentes. Mas essa pesquisa da revista Exame foi interessante porque ela comparou o resultado agora do mês de outubro com o que ela havia feito no mês de setembro. E nós, portanto, conseguimos fazer e ver essa evolução dos candidatos. O que é muito interessante e muito revelador a respeito de um candidato específico, no caso Sérgio Muro. Essa pesquisa, ela foi realizada entre os dias... Deixa eu pegar aqui. Ela foi realizada entre os dias... Cadê? Aqui não mostra quando foi realizada a pesquisa do IDEA, Exame IDEA. Não foi falado quando esses dados foram coletados, mas foram publicados dia 9 de outubro, ontem pela manhã. Então, possivelmente foram publicados, foram coletados nessa última semana. Aqui, ó. Entre os dias 5 e 8 de outubro, muito recente. E a margem de erro é de 3 pontos percentuais. E nessa revista, nessa pesquisa, mostra que Lula e Bolsonaro estão estáveis ali nas suas intenções de votos. Bolsonaro tinha 31% na última vez em setembro e agora tem 30%. Uma oscilação dentro da margem de erro normal. Lula também tinha 17% e foi para 18%. Uma oscilação de 1 ponto percentual dentro da margem de erro, o que também é normal. Aí nós temos Sérgio Muro. Muro saiu de 13% para 10%. Oscilou no limite da margem de erro, 3 pontos percentuais, mas oscilou de modo negativo. O Ciro Gomes, por sua vez, oscilou de modo positivo, saindo de 6 pontos percentuais para 9 pontos, estando empatado com, praticamente, com o Sérgio Muro. Porque quando nós pegamos na margem de erro, o Ciro Gomes vai de 6 a 12 e o Muro vai de 13 a 7. Portanto, eles estão empatados na margem de erro. O Ciro Gomes também está empatado no limite da margem de erro com o Luciano Huck, mas o Huck se manteve estável e os outros candidatos também se mantiveram estáveis. O Luiz Mandetta saiu de 3 para 4 e que está no limite também da margem de erro. E o João Amoedo de 1 para 3 também no limite da margem de erro. Então é muito interessante esse crescimento do Ciro Gomes e essa redução do Sérgio Muro. O Sérgio Muro, pessoal, ele ainda é muito cotado, mas não sabemos se ele vai disputar ou não. É muito possível que ele, provável que ele dispute, porque é uma pressão para isso. Mas ele começou com umas histórias de fugir do país, ir embora do Brasil, uma certa firula que não é legal para um candidato. Não é legal, porque mostra a fraqueza. E a população, na hora que vai votar em um candidato, quer um candidato que tenha força, quer um candidato que tenha presença, quer um candidato que seja determinado e que tenha coragem. Nós não podemos esquecer que em 2018, muitas pessoas votaram em Bolsonaro porque falavam. Ele não tem medo. Ele vai lá na Globo, fala aquilo que ele falou na cara do Bonner, ele fala mesmo. Então eu vou votar nesse candidato porque ele tem coragem. E coragem é uma virtude dos candidatos. E quando o Moro começa a demonstrar sinais de fraqueza, parece que ele vai ser um presidente fraco. Então isso pode retirar votos do Sérgio Moro. Claro que Moro, ele é o bastião da classe média, porque ele é o representante do combate à corrupção no país, pelo menos para a classe média, que enxerga a corrupção, a política, no caso, como honestos e desonestos, roubou ou não roubou. Só que o Sérgio Moro, ele está muito atrelado à imagem da Lava Jato, porque ele construiu a sua carreira, construiu a sua fama em cima da Operação Lava Jato. Se não tivesse a Operação Lava Jato, Moro não seria pré-candidato a presidente em 2022, Moro não teria sido ministro do governo Bolsonaro. Então a Operação Lava Jato, ela é um trampolim para Sérgio Moro e é um palanque de Moro. À medida que Moro saiu do governo, perdeu espaço na televisão, perdeu a sua presença diária nos jornais, como um influenciador, como um líder de Estado, ele fica mais dependente da Lava Jato. E a Lava Jato tem sofrido muitos reveses com o passar dos últimos meses. E o próprio Bolsonaro falou, eu acabei com a Lava Jato. Quando o Bolsonaro fala que ele acabou com a Lava Jato porque ele encerrou a corrupção no governo, ele acaba enfraquecendo, claro, o Sérgio Moro. Porque sem Lava Jato, com o passar do tempo, você começa a perder aquela associação que Moro tem com a Lava Jato. E se Moro, a única coisa que ele tem, a única bandeira que ele defende é a combate à corrupção e a Lava Jato, se a Lava Jato não existe mais, Moro também deixa de existir. Foi algo bem parecido, tá? Só pra tentar ilustrar aqui pra vocês o que aconteceu com Joaquim Barbosa e o Mensalão. O Mensalão foi... deixou de existir, ele foi esfriando, foi saindo da mídia, a imprensa já não dava mais tanta cobertura, e Joaquim Barbosa, que era lá cotado pra ser também presidente da República, nunca se candidatou a absolutamente nada. É filiado aí ao PSB, mas nunca se candidatou. E é claro que isso beneficia, obviamente, o Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes, nos últimos meses, principalmente agora da pandemia, ele tem adotado um discurso de classe média. Ele tem adotado isso. E nós falamos no canal, isso pode ser um problema para o Ciro Gomes, caso ele queira o eleitor da esquerda. O trabalhador, que agora está com o Bolsonaro, o mais pobre. Mas, se ele quer o eleitor, que está insatisfeito com o Bolsonaro, insatisfeito também com o Lula, esse discurso da classe média pode ser um discurso que pega. E se ele conseguir tirar votos do Moro, isso nós não sabemos. Mas, a pesquisa não mostra, mas nós temos que saber de onde estão saindo os candidatos do Ciro Gomes. Eles estão saindo da esquerda ou eles estão saindo do Sérgio Moro? Porque, se eles estiverem saindo do Moro, o discurso do Ciro Gomes está perfeito. Mas, a isso nós precisamos saber de onde está saindo. A pesquisa, ela mostra que, de fato, o Bolsonaro está com um apoio muito grande entre os menos escolarizados e aqueles que ganham até dois, três salários mínimos, até dois salários mínimos. Então, mostra que o Bolsonaro, ele está muito popular na parcela mais pobre do nosso país. E também, obviamente, com os evangélicos. Então, é mais uma pesquisa que reforça, que endossa tudo aquilo que o Datafolha já havia mostrado. Bolsonaro, ele está presente entre os mais pobres. E a pesquisa de intenção de voto em São Paulo mostra isso. O candidato Bolsonaro, o Celso Fussumano, ele tem muitos votos na periferia. Infelizmente, a pesquisa não nos trouxe uma comparação de Bolsonaro contra Ciro Gomes no segundo turno. Eles trazem aqui sobre Bolsonaro, Moro e Lula. Deixa eu ver. Bolsonaro vence Lula, Moro e Dória nas eleições de 2022. Eu achei isso aqui um grande erro da pesquisa. Porque, quando você olha João Dória, João Dória tem 4% das intenções de voto. 4%, ele tem menos que o Luciano Huck. E, em setembro, ele tinha apenas 3%. Então, o que deveria ter sido feito era uma comparação entre Bolsonaro e Ciro Gomes também. Então, deveria ter Ciro Gomes, Bolsonaro contra Lula, Bolsonaro contra Moro e Bolsonaro também contra Ciro Gomes. Com esse crescimento do Ciro de 6% para 9%, agora pode ser interessante, já que ele está empatado com Moro, começar a mensurar qual é a força de Ciro Gomes em um eventual segundo turno. E é isso que nós precisamos ver e é isso que eu gostaria muito de analisar. Qual é a força de Ciro Gomes em um segundo turno? Ele tem chance de vencer Bolsonaro? Porque, se ele mostrar que tem chance, sim, de vencer Bolsonaro e estiver perto, a campanha do Ciro Gomes pode atrair outros partidos para coligação. Como, por exemplo, o PSB, que já aparentemente está fechado, ou o próprio Democratas. Então, são situações que nós precisamos começar a analisar. Essa pesquisa do exame, no caso, é bem diferente da pesquisa do Poder 360. Mas são institutos diferentes, são metodologias diferentes. Tanto é que eu nem estou comparando as duas, tá bom? Não estou comparando as duas. Eu estou comparando os resultados da exame de outubro com os resultados da exame de setembro. E mostrou que o Ciro Gomes teve um crescimento no limite da margem de erro, mas um crescimento interessante. E se ele conseguir continuar com essa crescente, não crescendo 3% ao mês, claro que isso é complicado, mas se na próxima pesquisa ele oscilar de novo positivamente, e ele está no caminho para fazer isso. A gente fala, o Ciro Gomes tem feito um caminho correto. Se esse caminho correto vai resultar na vitória dele em 2022, isso aí já é outra história, mas o caminho dele está correto. Olha o que nós estamos vendo nas prefeituras. O Ciro Gomes talvez coloque a Marta Rocha no segundo turno no Rio de Janeiro. Ela está empatada com o Crivella. Em São Paulo ficou um pouco mais difícil, porque Guilherme Boulos é um fenômeno eleitoral nesse momento. Ah, o Boulos não vai nem para o segundo turno. Calma, tudo bem, não vai. Mas a campanha de Boulos já é vitoriosa, porque na pesquisa espontânea, que é quando você chega e pergunta quem você vai votar, ele está com 10% empatado com o Bruno Covas. Então o Boulos, a campanha dele é uma campanha muito boa. Então em São Paulo vai ser difícil, mas França quase impossível. Só que no Rio de Janeiro a campanha está indo muito bem. Em Recife a campanha está indo também muito bem, porque eles fecharam com o Campos, o João Campos. Ficou, tudo ligado ele, fez biquinho, né? Mas foi acertada. Também em Salvador a situação está confortável. Em Belo Horizonte nem se fala. Então a situação do Ciro Gomes nas capitais está também muito favorável com as campanhas agora de 2020. Vamos ver se ele vai continuar nessa crescente até 2022. E esperamos agora que comecem a ser feitas comparações de segundo turno do Ciro Gomes com o Bolsonaro. para nós podermos ver qual é de fato a força de Ciro Gomes em 2022. Ah, 2018 estava lá que ele ganhava, 2018 já foi. Esqueçam 2018 porque agora é um novo ciclo. O Ciro Gomes está completamente diferente à exposição dele. Agora a exposição está muito maior e nós precisamos avaliar hoje o que está acontecendo. Vamos esperar a próxima intenção de votos, a próxima pesquisa de intenção de votos. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou. Você cirista, eu sei que acompanha aqui o canal por conta do Ciro Gomes. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa intenção de voto. O que você acha que o Ciro Gomes poderia melhorar na campanha dele. E se inscreva no canal. Vamos chegar aos 40 mil inscritos até o final do mês de outubro. E eu tenho certeza disso. Curta o canal, se inscreva, compartilhe e me siga lá no Twitter. Arroba Profileo Oficial. E se inscreva no canal.